Para assinalar o dia dos namorados, o programa das manhãs da TV lançou um desafio aos casais apaixonados para ganhar um automóvel. Liliana e João Pedro, ex-concorrentes do Avon Top 9, foram um dos sete pares finalistas. Os namorados foram desafiados a participarem numa prova de resistência em que ganhava o prémio ao último casal a permanecer dentro do carro. Os ex-loven top ainda ficaram até ao final da tarde, mas acabaram por desistir. À TV Sete Dias, Liliana refere que abandonaram o concurso unicamente por causa dos fãs, que já lhes tinham oferecido um jantar para o dia de São Valentim. Confesso que me fazia mesmo muita falta o carro. Confesso que me fazia mesmo muita falta o carro, porque ando sempre a depender do João. Mas eu sei que não era correto da nossa parte ficar lá e sermos heroístas e materialistas, depois de tudo o que os nossos fãs já fizeram por nós, começa por dizer. Segundo a jovem, foi uma escolha difícil, mas a humildade prevalece acima de tudo. Liliana explica que a participação neste concurso da TVI surgiu por mero acaso. Estávamos a passear pelo terreiro do passe quando fomos abordados por uma repórter indês que nos convidou a participar no concurso para ganhar um carro no dia dos namorados. Quanto à experiência em si, a jovem confessa que não foi fácil. Doze pessoas dentro de um filho 5 anos mal dava para respirar. As dores corporais também foram causadas.